E a lei violou a lei. Esta foi a frase postada por Elon Musk depois da divulgação do relatório da Comissão do Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos sobre o Twitter File Brasil, exposto pelo jornalista americano Michael Schellenberg há duas semanas. Os arquivos mostram como o Twitter, antes de ser comprado por Musk em 2022 e se tornar o X, recebeu ordens ilegais do TSE sob Alexandre de Moraes para derrubar e bloquear contas de usuários sem o devido processo legal ou qualquer apoio constitucional. Este foi o nome dado ao relatório de 541 páginas do Comitê Judiciário da Câmara Americana. O documento é estarrecedor e mostra como, por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vem sendo usado de maneira draconiana para legislar, investigar, agir e apurar ao arrepio da lei e sem o menor pudor. Já no início do documento, na página 4, talvez o início de um dos maiores golpes que o Brasil sofreu contra a democracia é exposto. É ele e ele aconteceu logo depois da eleição presidencial de 2018, em que o improvável aconteceu e deixou o sistema irritado. A vitória de Bolsonaro na época. Em um parágrafo, os americanos jogam holofotes na transfiguração de um tribunal anômalo que institucionalizou a censura no país. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu-se novos poderes para atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Em vez de depender de um promotor ou de um agente de exceção para abrir uma investigação, o presidente do Supremo Tribunal Federal da época do Brasil, José Antônio Dias Toffoli, emitiu uma ordem autorgando ao próprio STF competência para abrir uma investigação. Ainda na mesma página, depois de uma breve explicação sobre como Alexandre de Moraes acendeu à presidência do TSE, à exposição da atual caneta censuradora do ministro, Moraes supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagem e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar a razão. Ainda no início do documento, as demandas de Moraes, claramente políticas, são expostas ao mundo. Os documentos estimulados revelam que, pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, do qual Moraes atua como ministro e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corpore suspendesse ou removesse aproximadamente 150 contas na popular plataforma de mídia social. As demandas de censura foram direcionadas especificamente a critérios do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até mesmo cantor gospel, em uma estação de rádio pop, em outras palavras, qualquer pessoa com uma plataforma para criticar o governo esquerdista seria banido das redes sociais. Esses documentos estão sendo expostos ao mundo pelo Legislativo americano que abriu a Caixa Preta. Esses documentos estão na Revista Oeste. Vá lá no site Revista Oeste e você vai ver na íntegra todo esse documentário. Direto da redação do Papo Digital News.